Fala galera, beleza? Johnny Knox se viu com mais um unboxing pra vocês, como tinha havido dito no último vídeo do unboxing, acabou de chegar o meu microfone, o outro microfone do AliExpress, esse demorou um pouquinho mais, foi alguns 3, 4 dias a mais do que o outro, e é o seguinte galera, esse aqui foi taxado, infelizmente foi taxado bem a alto valor, mas eu tive que retirar ele, impossível. Mas beleza, pagamos R$ 97 para o nosso governo, para o nosso querido governo, para liberar, eu estava dando uma olhadinha aqui, o chinês ainda chegou até a colocar como presente, mas não valeu a pena, taxaram aí, parou na receita, como sempre para na alfândega e foi taxado. Mas beleza, estamos aqui, vamos ao que interessa. Galera, esse aqui é o outro microfone, ele é um P2, eu já abri, mas eu deixei na embalagem original aqui para vocês verem como que vem, esse veio na caixa, diferente do outro, que não veio na caixa, veio mais completinho. Então vamos lá, coloquei uma fitinha só aqui para mostrar para vocês, a caixinha veio um pouquinho macetada, uma caixinha bem legal, achei que era até o modelo, o outro modelo sem ser o que eu tinha comprado, mas é o que eu comprei mesmo. Então vamos lá, vamos abrir aqui, aqui tem algumas instruções no fundo, bem legal, caixinha dos lados, aqui eu olhei para ver a cor, mas não marcaram a cor, eu tinha escolhido um branco, mas não veio branco, mas beleza, o importante é que chegou. Aqui mais um super manualzinho para quem quiser traduzir aí, xing-ling-zung, beleza galera, então vamos lá, vamos começar aqui pelo microfone, bem pesadinho também, quase igual aquele modelo que eu comprei o primeiro, esse ele não tem volume e não tem também o botãozinho de eco, bem legalzinho também, bem bonito, muito bem acabado. Não sei se vocês conseguem ver aqui, um microfone deste lado e o outro deste lado, aquele meu outro microfone ele tem um em cima, esse aqui já não tem, ele funciona então de lado, são dois microfones, bem bonito também, conexão, é metal com plástico, bem pesadinho, bem legal. Então vamos lá, vamos colocar ele aqui, esse é o cabo, é um cabo convencional, no lugar de ser P10, aqui é um P2, um cabo bem grosso, é um cabo de uma única via, aqui ele vem um cabo com duplo, cabo duplo, esse aqui é um cabo único, não sei o tamanho ainda, mas eu acho que deve ser padrão o tamanho deles, aqui também não informa, mas é um cabo bem grosso, bem resistente mesmo, estou satisfeito. Outra espuminha para pôr na cabeça do microfone, para dar uma evitada em sopros, algum outro tipo de ruído, fica bem legalzinho com a proteção, fica saindo o microfone do Faustão, então é isso aí. Veio uma outra rosquinha, para a gente parafusar ela no suporte, no tripé, se a gente usar um tripé com uma rosca menor, esse está lacrado ainda, esse eu não abrir. Se a gente usar ele com outra rosquinha, a gente enrosca aqui, mas a gente vai usar com essa rosca aqui mesmo, uma rosca padrão, e o microfone vai aqui dentro galera, fica bem legal, aqui é um elastiquinho, que prende ele, a gente consegue abrir e prender por aqui, bem legal galera. Então é isso aí, esse foi o microfone, minha segunda aquisição de microfone pelo AliExpress, é bem legal, depois eu vou montar ele direitinho, vou mostrar para vocês também. E hoje vai ter mais um unboxing no canal, só vou dar uma mostradinha para vocês rápido, só para vocês pagarem um pouco, olha lá o fundo, bem legal, então vai ficar para o próximo unboxing aí. Beleza? Então é isso aí, obrigado a todos, deixe seu like se você curtiu, na descrição desse vídeo tem o site, tem a página do vendedor, se você tiver interesse em comprar, beleza? Beleza? É isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo, valeu!